Olá pessoal, aqui é o Fábio da Balsam Treinamentos e neste vídeo vamos continuar nosso curso de eletrônica, desta vez aprendendo sobre um componente muito especial, o LDR. O LDR, ou Light Dependent Resistor, resistor dependente da luz, é um tipo especial de resistor que apresenta uma alteração na sua resistência elétrica quando submetido à ação da luz. Esse componente também pode ser chamado de fotorresistor e no geral eles apresentam um valor de resistência bastante elevada quando estão em um ambiente escuro, mas quando expostos à luz, sua condutividade é aumentada, portanto a sua resistência cai drasticamente quando são iluminados. Aqui embaixo à esquerda podemos ver os símbolos que são usados para LDRs em esquemas. O símbolo da esquerda é o mais utilizado, mas você também vai encontrar o símbolo da direita em alguns esquemas. Veja que ele mostra o símbolo genérico de um resistor dentro de um círculo e as duas setinhas aqui em cima indicando a incidência de luz para acionar esse cara. E aqui do lado direito tem uma fotografia de um LDR. Você vai reparar nessa trilha aqui, alaranjada, que é a trilha fotossensível do LDR, a trilha que ao receber a incidência de luz tem sua resistência diminuída. Legal? Como é que funciona o LDR? O LDR é fabricado com material de alta resistência elétrica, geralmente semicondutores, como, por exemplo, o sulfeto de cádmio. Alguns são fabricados com sulfeto de chumbo ou com outros elementos, com outros materiais. Esses materiais têm a seguinte característica. Possuem poucos elétrons livres quando estão em um ambiente escuro. Então eles não conseguem conduzir bem a corrente elétrica. Mais elétrons são liberados quando há incidência de luz sobre o material, o que aumenta a sua condutividade. A gente chama esse efeito de fotocondutividade. Quando cessa a incidência de luz sobre o material, os elétrons livres dentro do material retornam para a camada de valência e a resistência do material volta a aumentar. Geralmente os LDRs têm resistências no escuro que variam de 1 até 10 mega-ondes, aproximadamente. Mas isso pode variar, depende do modelo. E quando iluminados, ou bem iluminados, sua resistência pode cair até menos de 100 ohms, uma resistência bastante baixa. No geral, os LDRs de sulfeto de cádmio respondem à faixa de luz visível. E alguns LDRs respondem também em infravermelho. Por exemplo, os LDRs de sulfeto de chumbo. E existem alguns que podem responder em ultravioleta. Então temos aí alguns tipos distintos de LDRs. Na prática, a gente diz que existem dois tipos de fotocondutores. O intrínseco e o extrínseco. O intrínseco é o que utiliza um material que é fotocondutivo envolvendo a excitação de portadores de carga na banda de valência, da banda de valência para a banda de condução. Essa é a teoria de semicondutor pura. Temos também o fotocondutor extrínseco, que utiliza o material para a excitação dos portadores de carga entre uma impureza e a banda de valência de condução. Esses aí são mais utilizados para a operação espectro do infravermelho. Se você não entendeu muito bem o que significa esse esquema de banda de valência, banda de condução, não se preocupe, porque a gente vai colocar dentro em breve aqui no canal da Bosa um vídeo, na verdade uma série de vídeos, falando sobre materiais semicondutores. Legal? Bom, uma característica importante do fotorresistor ou do LDR é que ele é excitado, ele responde à incidência de luz. Só que a sua resistência vai ser diminuída proporcionalmente à quantidade de luz que recai sobre o elemento. Não é diretamente proporcional, geralmente a relação é logarítmica. Mas aqui nessa tabelinha a gente tem alguns valores padrão de iluminância em lux, que é uma unidade de medida de iluminância, para algumas fontes de luz bem conhecidas. Por exemplo, a luz do luar apresenta 0,1 lux de iluminância. É uma luz muito baixa que não é suficiente para excitar um LDR. Já uma lâmpada incandescente de 60 watts a 1 metro de distância tem 50 lux. Uma lâmpada fluorescente, 500 lux. Dessas que a gente tem na cozinha, por exemplo. O pôr do sol, a luz ambiente no pôr do sol, aproximadamente 400 lux. E a luz do sol direta, ao meio-dia, sol apino, 30 mil lux. Uma incidência luminosa enorme. Para que serve a gente saber esses números? Geralmente no datasheet do LDR, você tem informações a respeito da quantidade de luz ou de iluminância que é necessária para excitar e fazer a resistência do elemento cair suficientemente. Por isso é importante ter pelo menos uma noção, uma ideia, da relação desses valores entre si. Legal? E aqui a gente tem uma curva característica de resistência de um LDR que eu tirei, inclusive, de um datasheet de um LDR. Nessa curva a gente tem aqui do lado esquerdo a resistência em kOhm. Você percebe que ele começa aqui em cima em 1.000 kOhm, que é aproximadamente 1 megaohm. Um pouquinho para baixo ele começa aqui o nosso gráfico. E embaixo, no eixo do X, temos lux, a iluminância. Então, você percebe que conforme cresce a incidência luminosa, a resistência do material cai. Então, com 0.1 lux, lembra, luar, a resistência do LDR é quase 1 megaohm, desse modelo específico do qual eu tirei o datasheet. Mas conforme a iluminância vai crescendo, a resistência vai caindo. Com 100 lux, você já está em aproximadamente 5, um pouquinho mais de 5 kOhms, de 1 megaohm para 5 kOhms, uma diferença considerável. Com 10.000 lux, luz solar, a resistência dele é 0.1 k, que dá aproximadamente 100 ohms ou menos. Então, com esse gráfico, você tem uma boa noção do que acontece com o LDR e quanto exposto a fontes de luz variadas. Não só a luz solar, fontes de luz variadas. E esse outro gráfico, também retirado de um datasheet de um LDR, mostra o espectro de luz. O efeito da diminuição da resistência não depende só da quantidade de luz que incide sobre o elemento, mas também do comprimento de onda dessa luz. Então, esse gráfico do espectro, ele mostra como um LDR, esse específico do meu datasheet, como é que ele responde aos diversos comprimentos de onda da luz. nós chamamos esse gráfico aqui de gráfico de resposta espectral. Então, aqui no eixo Y, a gente tem a resposta relativa e aqui no eixo X, wavelength, que é o comprimento de onda em nanômetros. Então, você percebe que a resposta do LDR é muito baixa, aqui na casa dos 350, 400, 450 nanômetros, comprimento de onda pequeno. Mas, a partir de aproximadamente uns 520, 530 nanômetros, a resposta do LDR dispara, chega a quase 100%. Ou seja, a resistência dele decai rapidamente. E nessa faixinha que vai de aproximadamente 520 até uns 550 nanômetros, mais ou menos, você tem a resposta máxima, o rendimento máximo do LDR, quando a sua resistência cai mais. E conforme você vai aumentando o comprimento de onda, a resposta relativa do LDR vai decaindo, até o momento em que a resistência dele praticamente não varia. Então, a gente, através desse gráfico, consegue determinar que esse modelo de LDR é mais sensível à luz nesse intervalinho de comprimento de onda, de 520, mais ou menos, até uns 550, 580 nanômetros. Isso também é importante para você dimensionar o LDR correto para a sua aplicação. Beleza? Bom, uma outra característica importante dos LDRs é o seu tempo de recuperação. A resistência dele não varia instantaneamente assim que a luz incide sobre o componente. Existe uma pequena latência, um tempo que decorre até que a resistência atinja um valor estabilizado. E a gente expressa esse tempo de recuperação em kOhm por segundo. O valor típico no LDR comum é cerca de 200 kOhm por segundo na passagem de um ambiente claro para um ambiente escuro. Mas no sentido inverso é muito mais rápido. Chega em torno de uns 10 milissegundos e a resistência do LDR já está estabilizada quando você estava em um ambiente escuro e vai para um ambiente iluminado. Legal? Isso é importante também porque você vai encontrar essa característica no datasheet do LDR. E aqui eu tenho algumas aplicações típicas dos LDRs. A gente pode utilizar o LDR, por exemplo, para acionar um relê por meio de luz e utilizar o relê para acionar qualquer tipo de carga que você deseje. Sistemas de iluminação noturna, como a gente vê, por exemplo, em postes, postes de iluminação pública. Controle remoto de dispositivos é possível. Luz intermitente. controle de flash e até mesmo aplicações em áudio, em compressores de áudio. Alguns utilizam LDRs. Ok? E falando em aplicações, eu tenho aqui uma das aplicações, um LED acionado por ausência de luz. Eu vou explicar rapidamente esse circuito e aí eu vou mostrar esse circuito funcionando na prática. Então, esse circuito aqui, ele possui um LEDzinho, LED 1, que é acionado quando falta luz. Então, em um ambiente iluminado, o LED está apagado. Mas quando o ambiente fica escuro, o LED acende. Como é que isso acontece? Bom, nós temos o resistor R1, de 470 Ohms, que é usado para polarizar esse LED aqui e impedir que ele se danifique com a alta corrente. Temos um transistor, que vai ser utilizado como chave para fazer o chaveamento do LED. Eu usei um BC547, o mais comum que eu tinha aqui disponível, mas qualquer transistor NPN vai funcionar. E temos a rede de polarização do transistor, que é composta por R3, R2 e pelo próprio LDR. Então, isso aqui funciona da seguinte forma. Quando você está em um ambiente iluminado, a resistência do LDR despenca. Ela cai drasticamente. E quando essa resistência aqui é muito baixa, a corrente que se origina aqui nessa fonte, ela passa pela malha do circuito, retorna e não polariza a base do transistor. Quer dizer, o transistor não chaveia. Não tem corrente suficiente para ele chavear. Desde que você use esses valores de resistência ou próximos. Agora, quando o ambiente fica escuro, quando não tem luz incidindo sobre o LDR, a resistência dele aumenta significativamente. Vai lá para a casa de 1 mega ohm. Nesse caso, a corrente toda que estava circulando pelo LDR é drenada para a base do transistor. E aí, ele chaveia. Quando ele chaveia, a corrente pode circular pelo LED também e aí o LED acende. Então, faltou luz, o LED acende. Legal? E eu vou mostrar na prática agora esse circuitinho funcionando, usando o LDR, o LED e os demais componentes. Bem, pessoal. Temos aqui, então, o circuito que eu acabei de mostrar para vocês no esquemático, montado aqui em uma protoboard. Então, você está vendo o nosso LDR aqui. O LEDzinho. Estou usando um LED verde para fazer a demonstração. O nosso transistor aqui. Não sei se dá para ver direitinho. Ele é escuro. E os resistores de polarização. O circuito está ligado, já está energizado. O LED, como você vê, está apagado. Por que ele está apagado? Porque tem uma grande quantidade de luz incidindo sobre o LDR. Então, o transistor não está chaveando no momento. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o meu dedo aqui sobre o LDR para impedir a incidência de luz. E o LED acende. Quando eu tiro o dedo, volta a incidir luz e o LED apaga. Então, escureceu, disparou o circuito. Voltou a iluminar, o circuito é desligado novamente. O transistor chaveia novamente. Beleza? Então, está aí uma aplicação básica do uso de um LDR. Um detectorzinho luminoso que acende um LED o que, na verdade, poderia acionar qualquer tipo de outro circuito, usando relês, enfim, com microcontrolador, etc. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre LDRs. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima.